Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui, eu sou o Fausto Botão, me redimindo porque no último moedas esqueci de falar de Bitcoin. Já que nós vamos abrir os gráficos, vamos dar uma olhadinha também no S&P e na Binance Coin, que eu acho que está promissora. Eu queria também te lembrar que nós vamos estar fazendo um curso presencial no dia 15, 16 e 17 de junho, vai ser sábado, domingo e segunda-feira e espero te ver lá. Se você estiver lá, vai estar fazendo uma imersão comigo esses três dias. Bom, o que eu preciso te lembrar também é que até domingo agora você vai pagar um preço especial. Então não deixe de, pegue aí o fim de semana para decidir se você vai fazer o curso e inscreva-se, o link logicamente está aqui embaixo. No curso eu vou primeiro dar uma introdução de criptomoedas, depois eu vou te ensinar análise técnica, como eu entendo análise técnica. Essa parte do curso é muito gratificante para mim, porque eu tenho ao longo da minha vida aí de analista técnico, são 41 anos de experiência que eu tenho, eu tive a oportunidade de falar para várias pessoas, muitas vezes analistas fundamentais e pessoas que a gente vê que tem uma... A gente vê que essas pessoas têm uma ideia completamente errada da análise técnica. Muitas vezes eu falo rapidamente o que é, como eu entendo ser análise técnica e a pessoa então falaram, pô, mas eu não tinha ideia de que era isso a análise técnica, eu pensei que era uma coisa muito mais complexa, mas... Então isso é bastante gratificante, vou te passar isso e trata-se de a gente tentar dominar o mercado, né? A gente entrar num jogo que é o jogo mais difícil que existe. Eu falei outro dia aqui no canal, quando você entra, você está lutando contra o computador que pensa mais rápido do que você, contra o insider, contra uma série de fatores e é difícil, é bastante difícil. Então, você tem que ter consciência de que você, para jogar esse jogo, seja ele com ações, commodities, criptomoedas, taxa de câmbio, você tem que saber a matéria toda. Você faz, às vezes, uma faculdade durante anos, tem aula com diversos professores. Então, as pessoas me perguntam qual curso você acha que eu tenho que fazer? A minha resposta é sempre a mesma, você tem que fazer todos. Lógico que você vai tentar escolher quais são os professores que podem te passar com mais facilidade a matéria, que possam ter mais experiência, mas tem vários professores aqui, muito bons no Brasil e tente fazer o curso de todos eles e entenda isso como um investimento que você tem que fazer do mesmo jeito que você fez investimentos quando você foi aprender uma profissão, né? Então, mas então nós vamos estar falando da parte de análise técnica, você tem que aprender uma série de coisas sobre os gráficos e depois, na parte das formações gráficas, por exemplo, eu não vou estar te mostrando as formações gráficas, eu vou estar te falando o que existe por trás em termos de comportamento da massa de indivíduos que atua no mercado, quando acontece cada uma dessas formações que a massa costuma ter, que na verdade são comportamentos padronizados que a massa costuma ter. Na parte de candlestick, eu também não vou te falar quais são as formações de candlestick, todo mundo sabe o que é um engolfo, o que é isso, o que é aquilo. Eu vou te mostrar aonde essas formações acontecem e vou te dar a diferença entre a formação que está acontecendo num contexto que não vale nada e num outro contexto que aí sim essa formação que pode nem ser tão parecida como aquele desenho que aparece no livro do Steve Nisson, que foi o cara que introduziu os candlesticks aqui no Ocidente, mas que tem uma importância fundamental e pode estar, de fato, como muitas vezes está indicando a reversão da tendência. A gente acerta na mosca ali a reversão, às vezes, de uma tendência de longo prazo. Eu vou te mostrar que você tem que saber muito bem os conceitos de Dow, os conceitos de Elliot, a parte de Fibonacci, não pense que com Fibonacci você vai ter simplesmente saber exatamente onde são os níveis de suporte e resistência. Eu vou te ensinar também a se render ao mercado. O Wells Wyder, o cara que escreveu o livro New Concepts on Technical Trading Systems, o primeiro livro que revolucionou a análise técnica, em 1978, se não me falha a memória, ele depois escreveu um livro maravilhoso chamado The Adam Theory of the Market, em que ele vai divagando nos capítulos e até ele vai te perguntando o que seria a palavra, a única, uma palavra que poderia descrever o que você tem que fazer para ter sucesso nos mercados. E essa palavra é surrender, render-se, você tem que se render ao mercado. O mercado é um local onde a gente consegue, é um local que nos oferece um fluxo ininterrupto de oportunidades. A cada momento a gente tem um fluxo ininterrupto de oportunidades e ganhar dinheiro, basicamente. Acontece que para que a gente possa aproveitar esse fluxo, a gente tem que se render ao mercado, a gente tem que se despir das nossas crenças, tem que deixar de achar que a gente sabe o mercado. A gente tem uma noção mais ou menos e se o mercado vai para aquele lugar, eu vou ensinar você a observar os exércitos que estão guerreando constantemente, diariamente. E tentar identificar qual desses exércitos vai estar ficando ou vai ficar mais forte. E aí você se alista nesse exército, é só isso que a gente faz. E se der certo, deu. Porque o que existe de mais importante no curso é um negócio chamado o método dealer de operar nos mercados. Que é um método que eu vou estar passando para você, que mostra e que já traz pronto um processo de controle de risco e uma metodologia para que você opere exatamente como opera a banca dos cassinos. A banca do cassino, a banca que cuida do jogo de blackjack, tem de 4% a 5% a mais de chance do que o jogador. Isso significa para o dono do cassino que se jogarem 100 milhões de dólares nas bancas deles, no final do ano ele vai ter 4,5 milhões de dólares no bolso, chova ou faça sol. Nos mercados, os mercados, melhor dizendo, são o único lugar do planeta onde você faz as regras. Muita gente se estrepa, porque pouca gente está acostumado a entrar num lugar que não tem regras. Eles não sabem o que fazer. Bem, nós vamos trazer isso para nosso favor. Já que somos nós que fazemos as regras, que tal você fazer a regra de maneira que você seja a banca? Então é disso que trata o método dealer. Devo dizer que esse método já foi chamado de método enfoque, só que hoje nós lidamos com o mundo, nós não estamos lidando mais com o Brasil, nós na enfoque. Nós lidamos com criptomoedas e criptomoedas é o mundo inteiro, é uma coisa global. Então a gente tem que ter um nome em inglês. Então mudamos o nome, era enfoque, depois se chamou método constop, constop também não vai em inglês. Então mudamos para o método dealer, que tem tudo a ver, porque o método é muito simples, é você trazer as chances a seu favor e controlar o risco. É só isso, porque aliás é o que a banca faz também, a banca tem as chances a favor dela, porque o governo do estado da Califórnia determina que ela pode ter 5%, 4% a 5% a mais de chances do que o jogador. Por quê? Porque quer que turistas vão para o estado da Califórnia, os caras inteligentes. E aí o cassino já tem as chances a favor dele. A única coisa que não pode acontecer com ele é quebrar a banca. A única coisa que não pode acontecer com você, se você seguir o método, se você operar com as chances a seu favor, é você não ter tempo de saborear o seu sucesso. Porque operando com a estatística funcionando para o seu lado, cara, você vai ter sucesso. Você só precisa ter o tempo para saborear esse sucesso. E o que acontece com a maioria das pessoas? E a maioria delas perde dinheiro nos mercados, a grande maioria, estatísticas estão aí, mostram. 90% das pessoas, talvez mais, muito mais, perdem dinheiro nos mercados, acabam entregando todo o capital inicial que eles usaram para investir nos mercados. Muito bem, te vejo lá no dia 15, espero te ver lá no dia 15. E se você está pensando em fazer o curso, não esqueça de aproveitar a nossa promoção agora até domingo. Veja o link aqui embaixo. Vamos dar uma analisada em Bitcoin, então? Que está aqui. Não, ainda não está aqui, está aqui. Não sei por que apareceu. Ah, recomendações de venda e tal. Aqui está Bitcoin. Olha, nossa análise foi modificada um pouco. E eu modifiquei de novo. Agora eu acho que a onda 1 foi essa aqui. Até porque nós tivemos esse primeiro movimento, depois uma ABC. E acho que a gente tem que começar a contar a coisa, não aqui em 2.2, mas aqui em 5 dólares. E 5 dólares ele foi para 1.000 dólares. Então, o primeiro movimento de alta, eu acho que foi esse segmento aqui, que está em azul. O segundo foi esse aqui, que está em turquesa. E, claramente, eu entendo que nós vimos acontecer um movimento de correção. Porque nós tivemos uma onda impulsiva, um triângulo descendente, que é uma onda corretiva, e outra onda impulsiva. A gente vê isso com mais detalhe aqui nesse gráfico diário. É um movimento impulsivo, triângulo descendente, que está aqui marcado, e essa outra onda impulsiva. Então, isso daqui, para mim, é claramente um processo de A, B, triângulo descendente B, em C. E eu não acho que tem chance disso ser 1, 2, 3, agora nós íamos estar fazendo onda 4, para depois fazer a onda 5, de um processo maior de baixa. Eu acho que não. Eu acho que é isso aí. ABC acabou e estamos começando um ciclo novo. Se estamos começando um ciclo novo, a pergunta que fica é, até onde vai esse ciclo novo? Bom, vai o seguinte. Não tenho a menor ideia, mas perguntando para o mercado, e aí, mercadão, ou bitcoin, o que você andou fazendo no passado? Ele falou, ó, Fausto, se eu for fazer a mesma coisa que eu fiz, que é a última coisa, que é o último movimento de alta que aconteceu em 2017, ou seja, é a onda 5 da onda 3, então eu vou estar fazendo uma onda igual a essa daqui. E isso estaria levando o bitcoin para 65 mil dólares. Se a gente for, entretanto, fazer de novo o que o mercado fez na última onda 3, nós estaríamos nessa onda, esse segmento azul turquesa, ele estaria levando os preços para 327 mil dólares. Então é isso. No curto prazo, né, gente, a gente tem um... No curto prazo, a gente tem o... Eu estou aqui num clube, e as pessoas... As pessoas sentaram aqui do lado, estavam falando alto pra caralho, e eu pedi para eles diminuírem o som. Eles mudaram de mesa, vejam que simpáticos. Então vamos lá. No curto prazo, no final da onda, nós tivemos o que foi uma formação de reversão, uma formação de cabeça e ombros invertida. Depois nós tivemos um triângulo ascendente, e agora eu acho que nós estamos tendo um triângulo simétrico. Mas a gente não pode descartar a possibilidade de que esse triângulo simétrico se transforme num retângulo. O mercado pode ainda evoluir nessa acumulação e deixar mais um topo aqui embaixo. Traria uma... Traria aqui uma reta, um nível de suporte, um nível de resistência aqui, e aí isso viraria um retângulo quando rompesse. Então essa é uma possibilidade, e pra isso a gente fica de olho aqui no gráfico de uma hora. No gráfico de uma hora, o que a gente vê é que os pesos romperam essa pequena retinha aqui, dentro do que a gente vê que é aquele triângulo simétrico. E, por outro lado, a gente tem essa reta de resistência que eu acho que está sendo testada nesse momento. E está sendo testada com o que me parece ser uma bandeira de alta. Então eu acho que tem grandes chances de que essa bandeira resulte no rompimento disso, ou seja, nós vamos ter um triângulo simétrico mesmo, porque eu acho que tem grandes chances de hoje mesmo, nesse fim de semana, o mercado romper essa reta de resistência. E daí se romper, ele vai pra onde? A gente volta pro gráfico diário, e aí, veja, nós no momento estamos testando essa resistência. As resistências são função dos topos, né? Então essa é a resistência do topo de julho do ano passado. Próximo nível de resistência é 10 mil pontos, que é um nível importante, 10 mil dólares, desculpa, um nível muito importante, porque a turma está atrás de mim aqui no... A turma está atrás de mim aqui no... Pra gente fazer os calls de compra e venda. E eu já vou fazer, mas ainda não. Então eu acho que rompendo esse triângulo simétrico, o mercado deve ir para buscar esses 10 mil dólares. E aí, rompendo os 10 mil dólares, não ter 12 mil, alguma coisa aqui em 17 mil, tem uma área, tem um vácuo aqui, né? De níveis de resistência. E, logicamente, depois os 20 mil dólares, né? Então eu estou bastante autista, otimista com o Bitcoin, e acho que, basicamente, minha gente, eu entendo que quem tem... Até hoje eu estava fazendo um almoço com um investidor que estava aqui junto com até um grande amigo meu, que é corretor dele, e trabalha numa associada da XP. E eu estava explicando o Bitcoin, mostrando os gráficos. E chegamos, em conjunto, à conclusão que... Se você tem um capital hoje... Eu acho que você tem... Se você não tiver nada em Bitcoin, em criptomoedas, você está beirando a irresponsabilidade, eu acho até. Eu acho que isso vale a pena, porque são altas muito, muito, muito grandes que se projetam, né? Por exemplo, a gente tem, na melhor, na hipótese mais conservadora, quer dizer, o mercado só fazia a última onda, a onda 3 aqui, nós estaríamos falando em 600, quase 700% de alta, né? Se for igual a onda 3, uma hipótese menos, mais otimista, nós estamos falando de 9 mil e... Perdão. 9 mil e do fundo seria, a partir daqui, nós estamos falando em 3 mil e 800% de alta. Então, essa é a conclusão que a gente chega. E a gente reforça isso com a nossa percepção de que no mercado americano nós estamos aí cumprindo todos os protocolos para estabelecer uma tendência de baixa. Nós achamos que essa tendência vai ser revertida, que a tendência que começou depois do subprime, esse aqui, é o S&P indexado pelo CPI, né? Então, nós achamos que essa tendência vai ser revertida. E agora estamos reforçando essa análise porque os preços estão deixando um topo aqui. Fizeram uma primeira baixa. E se romperem esse nível aqui de baixo, minha gente, ele estabelece uma tendência de baixa de curto prazo. Uma tendência de baixa de curto prazo pode muito bem trazê-lo para testar novamente o seu fundo importante aqui a 2,400. Então, é isso aí. É ficar de olho e vamos que vamos. Eu agradeço você ter assistido o vídeo até aqui. Espero te ver lá no curso no dia 15. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tocar no sininho. E eu te vejo na próxima. Tchau!